FUTBALL TEAM FUTBALL MENAGER 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 E lançado praticamente Contra os jogos né Contra os jogos aí Populares né Que a gente joga Como o football manager Soccer manager Esses jogos aí Mas o sprint É sempre aquele bom sprint De todos né mano Como eu posso dizer Que eu jogo sprint Desde quando eu era adolescente né Hoje eu tenho 34 anos E jogo sprint até hoje Eu devo muito ao BrassFoot, ao criador do BrassFoot, né Emanuel, tamo junto, meu bom É nóis, se você estiver vendo o vídeo, né É por ter o meu canal, né Meu canal aí, o público é muito grande de BrassFoot O pessoal me pede pra jogar BrassFoot Pede pra fazer live, pede pra fazer vídeo E tipo assim, eu mesmo Eu gostaria de trazer uma saga no BrassFoot 22, 23, né Seria brabo demais E tô pensando aqui, né Nenhuma saga nova aí, quem sabe aí Futuramente aí no canal, né Uma saga de BrassFoot E topzera, mano Essas notícias aqui foram até interessantes, né Não tem mais, é que tá dando um feliz ano novo, né Foi poucas notícias, poucas novidades aí Mas novidades que animou, né Me animou Eu fiquei bem animado aí Tô percebendo que BrassFoot tá chegando cada vez mais perto aí, né De ser anunciado Tô empolgado por ser criador de conteúdo aí no YouTube, né E vários outros Vários outros criadores de conteúdo O Mr. Costa que também traz BrassFoot O Fogaça TV O pessoal também da Vício BrassFoot aí BrassFoot Amazin Geral aí que curte sobre o conteúdo de BrassFoot, hein, mano E é isso aí Todo mundo ficou empolgado Eu, inclusive, não escondo isso, né Por isso que eu tô trazendo a novidade pra vocês E é isso aí, galera Isso aí foi um pouco da novidade aí Espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho pra tá recebendo novas notificações E tamo junto Valeu, galera BrassFoot 2023 tá aí, hein Tamo junto Falou e fui! Co Porque E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma